Pessoal, estamos aqui na Associação Comercial e Industrial de Rolândia, onde vamos filmar para vocês a galeria dos ex-presidentes de 1962 até hoje. Manuel Miller, o primeiro. Luiz Valim. O doutor Antônio Pincelli, Murioca, Mário Barbosa. O Murioca era relogeiro, Antônio Pincelli, advogado. O Valim, farmacêutico, Manuel Miller, empresário, tinha uma fundição. O Mário Barbosa tinha uma pedreira e o filho dele, Nelson Barbosa, foi vereador. O outro filho dele, Nilton Barbosa, foi delegado em Coxim. Aqui, Klaus Nixdorf, foi proprietário da Ricasa. O doutor Roberto Lachner, engenheiro civil, foi secretário da Prefeitura. Alberto Kuck, mecânico. Horácio Cabral, ex-prefeito, interventor federal em Rolândia. Darcy Pozzobão. O Darcy Pozzobão, ele parece que tinha uma empresa de produtos agrícola. Foi secretário da Prefeitura Municipal de Rolândia. Peter Moser tinha uma empresa de seguros. Arlindo Armacolo, proprietário da imobiliária Rolândia e loteadora. Mauro Zulian, antigo proprietário do depósito Rolândia. Massami Utiama, ele tinha um supermercado, supermercado Utiama. Sérgio Schneider, empresário no ramo de etiquetas. Floresberto Berger, empresário, proprietário de Curtume. Leonardo Casado, contabilista e ex-vereador. Nenê Lema, proprietário de empresa de seguros. Evaldo Linsk, antigo proprietário do Big Frango. Cláudio Fernandes, empresário do ramo de vidros. Valdir Barbosa, me deu um branco. Ailton Baisto, empresário do ramo de gás, distribuição de gás e atual prefeito de Rolândia. Pedro Bernardi, proprietário do depósito Jataí, antigo proprietário. Antônio César Matias, empresário no ramo de supermercado. Valdecir de Bim, empresário no ramo de distribuição de brinquedos. Horácio Negrão, advogado e atual ex-vereador e secretário atual da prefeitura. Sérgio Zanetti, ele é empresário, mas não sei o ramo. Helder Paiva, contabilista. Roberto Negrão, ele é ex-vice-prefeito e empresário no ramo de transporte urbano. Marco Aurélio de Marco, não sei dizer qual ramo de atividade ele desenvolve. João Mun, empresário no ramo de venda de peças automotivas. Paulo Lackner, também não sei dizer o ramo, ele é empresário, mas não sei dizer o ramo. Pedro Gonçalves dos Santos, empresário. Luciano Marcos Marquezine, também não sei o ramo de atividade. Márcio Lopes do Cargo, não sei dizer qual ramo de atividade. Os mais antigos eu me lembro de todos, mas os mais jovens fico devendo. A Associação Comercial e Industrial de Holândia começou exatamente no dia 27 de novembro de 1962, sob a batuta do Manuel Miller. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem e inscrevam-se no canal. Tchau. Tchau.